Música Recebeu, aí passa para o Leandro, devolveu para o Ronieri, o toque para a área, chega ali a zaga para atirar. O professor vai para a cobrança, bola cobrada e desvio na zaga, bola passa sobre o gol do Emerson. Vamos chegando a 28 minutos, escanteio cobrado, a bola viaja, chega no cabeceio, bola para fora. Toca na direita para a chegada do Celsinho, levantamento, Leandro, olha a liberdade, saiu o goleiro, Carlão, bola para a rede. Gol! Marcado impedimento aí no ataque do Paissandu. Falta cobrada, bola para a grande área, o cabeceio! Gol! Do Paissandu Esporte Clube! Lucas! De cabeça abre o placar em Santarém, no finzinho do primeiro tempo. Música ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.